Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, nega pedido de suplente para suspender decisão que permitiu o retorno do deputado estadual Luciano Machado à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Luciano Machado foi condenado em uma ação de improbidade administrativa e teve suspensos direitos políticos por três anos. Porém, o deputado estadual Capixaba conseguiu uma liminar para suspender a perda dos direitos até que o mérito de uma ação recisória contra essa condenação seja julgado. A primeira suplente do deputado, Claudete Vasconcelos, entrou então com um pedido de suspensão de liminar e de sentença no STJ, alegando que a decisão que permite a volta do deputado às suas funções atentaria contra a ordem pública e a ordem jurídica processual. O presidente do tribunal, ministro Humberto Martins, destacou que o pedido busca rediscutir o assunto e além de não ser constatada lesão à ordem pública, não é possível analisar a alegação de violação à ordem jurídica, pois tal matéria não está prevista na legislação que ampara os pedidos de suspensão. O ministro, então, indeferiu o pedido da suplente, mantendo o deputado no exercício do mandato. Legenda Adriana Zanotto